Música Eu poderia dizer que o programa de hoje vai ser explosivo. Você sabe por quê? O inventor da dinamite, lá em 1875, foi um cientista chamado Alfred Nobel, que, obviamente, ficou milionário, tendo deixado toda a sua fortuna para a criação de uma condecoração que contemplasse as categorias de medicina, física, química, literatura, paz e economia, que todo mundo conhece o prêmio Nobel. Acontece que, até hoje, nenhum brasileiro levou a disputada moeda de bronze para casa. Mas essa história pode mudar neste final de ano, com o nosso entrevistado de hoje, um médico cardiologista que, apaixonado por literatura, já tem mais de 400 obras publicadas, estando mais que justificada a sua candidatura ao prêmio. Ele é José Humberto Henriquez. Olá, José! Que alegria te receber aqui nos nossos estúdios da TV Alerje. Pois não, eu que fico feliz em estar falando contigo. Muito, muita alegria. Você conta para a gente, José, como foi que um médico cardiologista mineiro, não é verdade, foi parar na literatura? Que paixão foi essa? Olha, isso é uma coisa que vem desde a mais terra infância. Eu nasci num lugarejo chamado Brejo Bonito, nem é indexado nos mapas, tinha uma rua, mas ali a gente tinha a oportunidade de ter uma convivência muito de perto e ampla com a natureza. E nas minhas férias, como eu estudava em Uberaba, nas minhas férias eu não tinha o que fazer, porque nós não tínhamos eletricidade lá. Olha! E nós tínhamos uma usina particular, mas ela funcionava das seis da tarde às oito da noite. Aquilo era um tomatinho que iluminava muito pouco. E o meu avô tinha uma biblioteca considerável, tinha bons livros. E eu, como não tinha o que fazer, ou eu dormia ou eu lia. Eu fui ler e acabei lendo, você acredita, enciclopédias. Eu lia enciclopédias e acabei tendo contato com toda a literatura clássica, com a pintura, com a escultura, com a arquitetura. Eu acabei me aprimorando nas artes plásticas, nas sete. Depois, eu vi que estava pouco, acabei comprando uma enciclopédia da Universidade de Cambridge, que tratava especificamente das sete artes plásticas. Aquilo em mim causou um impacto enorme, enorme. E eu achei que deveria, a partir de um certo conhecimento, também eu tinha o direito, eu teria o direito de escrever alguma coisa. Com 12 para 13 anos, eu já tinha escrito quatro livros, terrivelmente sofríveis, livros terríveis, horríveis, com a influência do Carlos Drummond de Andrade, do Manuel Bandeira e dos modernistas, que era uma coisa circulatória. Era horrível, eram horríveis os livros. Depende do ponto de vista de quem, né, José? Porque, às vezes, eles podem virar grandes clássicos da literatura. Modificados poderiam melhorar, mas esses livros, eles não existem mais, porque eu me dei ao luxo de mudar, quando eu percebi a grande influência, a massacrante influência dos modernistas. Eram poemas discursivos, em prosa, praticamente ao estilo de alguns dos livros do Carlos Drummond de Andrade, e que isso depois eu mudei e acabei deixando disso e passei a ter a certeza que eu teria que criar o meu próprio estilo. Agora, me chama a atenção, José, que de um problema, quer dizer, em tese, você morava numa cidade pouco desenvolvida, não tinha nenhum recurso, então você usa o ruim para virar bom, aliás, super bom, aliás, extraordinário. Então, a partir de um problema, você cria uma bênção, né, um modo de viver, uma alegria, um preenchimento interior, né? É verdade. O que havia lá de bom era a extrema liberdade de se viver. Esse contato com a natureza, essa busca continuada de renovação, da própria leitura, isso, eu fiz disso um modus vivendi, eu fiz isso um modo de vida, e isso impactou demais na minha vida, porque eu, que era um jogador de futebol, gostava muito de futebol, eu era um bom centroavante, viu? Eu era um excelente centroavante. Eu deixei a bola e entrei numa biblioteca aqui em Uberaba, chamava-se Biblioteca Zé de Alencar, no Colégio Marista. E eu lia aquilo de cabo a rabo, eu lia tudo o que tinha ali. Você virou um devorador, a partir da estante do seu avô, você era um devorador de biblioteca, virou uma traça positiva do livro? Eu era uma traça, eu devorava aquilo tudo, eu lia os clássicos e comecei a perceber que eu tinha que aprender mais línguas, porque eu não queria livro traduzido mais. Não queria a intervenção do tradutor. Porque tem a máxima tradutora, traitora do italiano, que diz que traduziu, traiu, mas tem que haver... Porque você leva a ótica dessa interface, você tem sempre a interpretação de quem está ali no meio. Exatamente. Então, a partir dessa biblioteca, eu... Era uma biblioteca velha, antiga. Eu percebi que tinha que ter mais contato com os modernos, com a literatura moderna, principalmente da Europa e Estados Unidos, e ampliei o meu universo, o meu horizonte, de tal sorte que, com 20 anos, eu já tinha um estilo bem próprio. E eu poderia dizer que, até chamativas, eles me comparavam muito com Guimarães Rosa, sabe? E isso, para mim, era uma injúria, em vez de ser um elogio. Porque o escritor, quando ele está se adaptando, ele não gosta muito de dizer que... sobre a sua obra. Me comparar com Guimarães Rosa é o maior orgulho do mundo, hoje. Mas, na época, era te despersonificar, né? Quer dizer, tirava um pouco a alma do José Humberto. Isso. Eu gravei entrevistas para redes de televisão, e quando me perguntavam isso, falavam, você é o novo Guimarães Rosa? Eu falei, não, sou o novo José Humberto. Eu não tenho nada a ver com Rosa. Eu sou apenas o José Humberto, né? O Guimarães Rosa é esse ícone de toda a literatura mundial, né? Então, foi isso que aconteceu. E houve uma época, como eu sou médico, essa época de residência, ela é muito exigente. Não, mas, espera aí, não pula, não. Eu quero saber o que aconteceu dos 12 anos. Como que você, diante de uma sorte de assuntos tão magnânima, você escolhe a medicina? Qual foi o motivo de você ter escolhido essa ciência? Olha, eu, para te dizer a verdade, eu nem sei. Naquela época, as famílias precisavam ter um médico, um jurista e um padre. Eu não quis ser jurista nem padre, virei médico. Mas, se eu tivesse feito literatura pura, imagino você, olha como são os conceitos e como são os preâmbulos dessa existência. Se eu tivesse feito literatura pura, aqui, em Genebra, na França, onde quer que seja, a minha escrita, hoje, seria uma escrita muito mais técnica e muito menos retumbante. Eu não teria escrito os livros com a mesma característica e qualidade desses que eu escrevi se eu fosse um técnico, um técnico, digamos, um professor titular de uma cadeira qualquer. Eu teria que ser muito técnico e isso dispersaria a minha literatura para outros caminhos. Então, eu acho que a medicina, ela teve uma participação muito importante. Depois eu vou te explicar por quê. Eu acho que me abriu horizontes no conhecimento da alma humana. Eu sou muito mais sintético hoje. Eu não preciso descrever ambientes para escrever um romance de mil páginas. Eu não faço ambientes. Eu trabalho com o itinerário da caminhada humana. e isso é que talvez seja o mais bonito, mais original e mais preponderante na minha obra. Mas de que forma? Me explica um pouco melhor isso. Quer dizer, a sua personagem, ela vai perpassando pela história, relatando sentimentos, ao invés de relatar ambiências? É isso? É. O ambiente, ele existe. O pano de fundo, ele não tem muita importância na minha obra. O aspecto físico da geografia não tem muita importância. E muito menos, às vezes, até a história não tem grande importância. O aspecto histórico. O que conta é o desenvolvimento da personalidade, da individualidade de cada caráter, de cada personagem. não é à toa que essa palavra caráter, ela é usada em inglês para definir o personagem, né? É a tradução para isso. Então, a gente começa a trabalhar, eu começo a buscar na personagem todas as características da sua individualidade, seja ela bem vista, seja ela mal vista. Então, a gente não confronta bem e mal, mas a gente trabalha com a alma humana, já que ninguém é perfeito, e todo mundo tem as suas incapacidades, e as suas infrequências, os seus erros. nós trabalhamos com a alma humana. E isso me fez escrever, acho que 150 romances, todos romances espessos, né? Eu estou com a sua lista aqui, são quatro centenas de livros já publicados. São quatrocentos e quatro. Quatrocentos e quatro que já estão publicados, né? E tem alguns no forno. Mais dois no forno. Então, José, você falou aí da parte etimológica de uma palavra, do caractere, então, voltando lá, que eu fico, né? A gente tem que, não quero te interromper, ao mesmo tempo que eu e o espectador estamos curiosos. Você começou a não querer a intervenção do tradutore, traditore, o traidor, né? E quais foram as línguas que você aprendeu e como foi o processo de aprendizado disso? Porque eu acho que você é uma inspiração aqui para o nosso espectador, uma pessoa, um autodidata, né? O verdadeiro autodidata, que lia e devorava bibliotecas aprendendo idiomas sozinho. Quais foram eles? Eu comecei a estudar línguas a partir da faculdade, que eu vi que era necessário. Aí, como o inglês é inevitável para a gente hoje em dia, e aí o francês, o italiano, o espanhol, comecei a ingressar no japonês, que depois eu perdi muito desse contato, fui ao romeno e ao russo. Então, eu não tenho muitas dificuldades com isso, embora deva dizer a você que com o tempo, você não tendo contato com as línguas, você acaba perdendo um pouco do seu conhecimento, da sua ambivalência entre português e a língua escolhida que você está falando. Mas eu, felizmente, ainda consigo ler nesses idiomas sem grandes dificuldades. menos o japonês. O japonês não tem jeito, porque se você não se japonesar a cada minuto, você se abrasileira a cada segundo. Não tem jeito. Os ideogramas, né? Aqueles símbolos de altíssima complexidade. Olha, mas eu não acho que o alfabeto cirílico, estou me referindo ao russo agora, fique muito para trás. As palavras são absolutamente irreconhecíveis, né? Então, apesar das letras não serem tão diferentes quanto são os ideogramas de japonês, de chinês também, mas o russo é muito difícil. É um idioma que, inclusive, soa português. Às vezes você passa na rua, escuta um russo falar, você fala, é brasileiro? Mas me causa espécie ver que você foi estudar russo para quê? Para ler Dostoiévski na sua língua original? Você é irmão Skaramazov que te atraiu? Eu me atraía mais a poesia russa com Anna Akhmatova e outros grandes representantes da poesia russa. Mas eu tive uma professora de russo que me frequentava aqui em casa. Ela era muito legal porque ela não falava português e falava, não falava e ela falava muito. Ela era russa, naturalmente, nativa e falava mandarim muito bem. Infelizmente, ela abandonou aqui as nossas aulas porque ela se mudou para Santa Catarina e até hoje eu sinto falta dela porque eu fiquei, tive que continuar praticamente sozinho. mas a gente perde muito com o tempo, mas eu continuo tentando me aprimorar e não esquecer algumas coisas. Nossa, mas que ousadia aprender russo para poder absorver melhor a literatura. Uau! Porque as línguas latinas até se entendem, porque existe uma semelhança muito grande. Se você pega um texto em espanhol e em português, ele é quase 100% igual. Aliás, José, vê se você tem alguma justificativa para me explicar, para nos explicar aqui a mim, a esses milhões de pessoas que nos assistem, por que que o brasileiro entende o espanhol mesmo que não o tenha estudado e os espanhóis, quer dizer, os Spanish speakers, quer dizer, as pessoas que usam esse idioma nativas, elas não nos entendem. O que faz a barreira de lá para cá ser muito maior do que a daqui para lá? Eu acredito que as coisas são mais simples do que se pode imaginar. Você vê, você está conversando comigo. Aqui nós estamos falando tete a tete e você está percebendo que o meu sotaque é um sotaque caipira. E desse sotaque eu não consigo me livrar. É o sotaque do mineiro do interior. E eu converso com o carioca e eu vejo imediatamente que ele é. Ou com o paulista, eu percebo o sulista do Rio Grande do Sul, os nordestinos. Talvez seja isso que dificulte um pouco o entendimento do espanhol para o português. Eu acho que essa miscelânea de sotaques, de altos e baixos do relevo da voz, dos decibéis, é isso que pode causar uma certa estranheza. Porque mesmo entre os espanhóis, Chile, América Central, Cuba e outros, existe já uma diferença de certas sentenças pronunciadas. O entendimento não é o mesmo. Eu já vi isso. Mas eu acho que essa seria a única explicação plausível. Embora eu não jure de perjunto que assim seja. Eu te digo isso porque eu tenho essa experiência, é uma experiência minha, que todas as vezes que eu falo espanhol e eu me deparo com alguém desses países, se eu falar espanhol está tudo certo. Se eu falar português ele não entende. E mesmo antes de eu aprender o idioma deles, eu já entendi. Até por isso que eu tive esse estímulo de me desenvolver um pouco mais e me tornar me compreensível. me chama muita atenção isso. E quando você começou a justificar os sotaques do Brasil eu imaginei será que o brasileiro é mais treinado? Mas você muito bem notou que eles mesmos, entre eles, sobretudo na América do Sul, há tantos países como você citou Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, Chile, Equador, cada um com as suas características e propriedades e fonemas em lugares diferentes e eles se entendem. Me chama muita atenção isso. Enfim, se você tiver alguma coisa mais a adendar, eu estou aqui todo a ouvidos. Não, é muito curioso isso porque existe essa tendência também entre alemães e holandeses de não se entenderem muito bem. Mas holandês dá para perceber que é difícil porque ele não respira para conversar. Ele faz uma união entre fonemas da última palavra com o primeiro fonema da palavra seguinte e isso gera um caos que o alemão não faz. Ele é pausado na formação das frases, não perde uma letra. Eu estou vendo aqui a extensão da sua obra, então as publicadas, por exemplo, eu vou citar alguns. O Livro das Águas, que é uma poesia de 94, O Úbere da Cidade, O Cavaco de Costela, Gia, que é uma poesia, Terra, Araçai e Violino, A Costura do Riso. Esses livros não foram publicados ainda, esses dois últimos que você disse. Eu acho que talvez essa lista esteja um pouco invertida, não sei. Bom, enfim, eu recebi da nossa, até quero aproveitar para saudar, que foi quem nos uniu a presidente da Academia Pegasiani, quero fazer uma saudação muito especial a ela, a Magna Spazia, que eu quero aqui dizer exatamente, olha, ela é, não, correspondente não, ela é a Academia Alternativa Pegasiani Brasil Albânia, ela é a presidente dessa academia e membro de tantas outras, uma doutora honoris causa em literatura, uma pessoa a quem nós rendemos todo o nosso respeito e foi quem nos uniu, não é, José? Por quê? Exatamente, exatamente. então ela me passou essa lista e então voltando a ela, eu estou vendo aqui são muitos romances, muitos contos, o que te faz escolher essa área dá um privilégio, tem muitos contos de muitas poesias, eu vejo aqui ao lado de cada título, a maioria deles é intitulada assim, né, poesia e romance, poesia e romance, estou aqui passando uma lista gigantesca, estou com rapidez e mesmo assim ainda no número cento e poucos, né, são muitos livros, são páginas, eu estou assim dentro do meu, eu guardei aqui dentro do telefone, estou aqui, ó, passando, ó, o dedo, está indo. O que faz você, qual é a pulsão, o que te, essa paixão muito maior por romance e poesia, José? Eu gostaria só de consertar e voltar um pouquinho atrás e consertar um erro que eu cometi, eu disse que o livro não foi publicado, foi sim, ele não foi publicado, esses dois, em papel, ele foi publicado na Amazon sobre a forma digital, né, me perdoe, foi aqui um um embaraço da minha parte. Não há menor problema. É, então, é, a minha preferência por romance realmente é muito grande, porque eu era apaixonadíssimo pela literatura brasileira, modernista, que trouxe esses ícones aí que você tem, Guimarães Rosa, Amaro Palmeiras, Elencio do Rego, todos eles, aquilo me fascinava, eu pegava um livro daquilo e não conseguia deixar de ler. Rosa, para mim, foi um dos pilares pilares da criação literária no Brasil, né, Machado de Assis, mesmo os mais antigos, eu era fascinado. Então, eu cheguei a construir o meu próprio estilo a partir dessa base, dessa base sólida que a literatura brasileira me trouxe. e eu gostava também muito da literatura russa, o romance russo, porque ele é extremamente parecido com o romance brasileiro, em termos físicos, sal, as exceções da introspecção trazidas por escritores como Dostoyevsky. É claro que todos os parâmetros devem ser respeitados, mas eu comparava muito a literatura brasileira com a russa, principalmente quando tratava do primitivismo e da banda telúrica da criação literária. Isso, para mim, teve uma repercussão enorme. Agora, a poesia, eu comecei escrevendo poesia e não queria escrever romance, não queria escrever prosa, porque achava que a quintessência da literatura é a poesia e a prosa era um estilo inferior, era uma providência inferior, mas eu tive que me render, porque eu não tive jeito, porque eu tive que escrever esse livro, esse geomorpho sintaxe do riso, que é uma união de dramaturgia, poesia, crônica, conto e romance. Esse livro tem histórias, eu tenho histórias para te contar, com relação a escritores que são pitorescas. Eu tive uma relação muito profunda com o Mário Palmério, ele, quando pegou esse geomorpho sintaxe do riso, hoje está aí descrito, mudei o nome do livro, botei um segundo título, como A Costura do Riso. O Mário Palmério, quando leu esse livro, ficou desesperado, porque aquilo estava remexendo com a intimidade dele, porque ele não sabia o que era aquilo. então ele recorreu a alguns professores para que explicassem para ele o que é que esse louco estava fazendo com a literatura, se ele estava melhorando ou se ele estava destruindo, mas se ele achava que poderia ser um naufrágio. Ele, eu tive esse contato com o Palmério durante muito tempo, foi muito meu amigo, sabe? José, eu quero deixar uma provocação aqui para você responder depois do nosso breve intervalo do porquê e qual o caminho que você poderia indicar como grande escritor que é para que essa juventude passe a ler mais. Mas isso, você segura aí, fica só formulando que nós vamos para esse breve intervalo e voltamos rapidinho. Fique conosco. Fique conosco.